Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Iago Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal e já vai deixando o like aí, beleza pessoal? Se estão vendo aquele bolo de gente ali, é porque olha quem tá chegando aí. E aí galerinha, tamo chegando com todos os inscritos aqui que estão jogando com a gente nesse vídeo, mano. Exatamente, mano, e olha aí o pessoal se divertindo bastante, lotou aí, mano. Se você quer gravar com a gente aí, fica esperto, hein, de vez em quando a gente grava com o pessoal de noite, né, Quirinha? Geralmente de noite, né, mano? Com certeza, o Fidelis grava os vídeos dele de noite, então vocês tem que mandar convite pra gente no PKXD e ficar de olho, que a gente abre lá, fica online e vocês podem gravar um vídeo com a gente. Exatamente, mano, e no vídeo de hoje, Quirinha, sabe o que a gente vai fazer, mano? O que, mano? A gente vai fazer uma fantasia, ó, tá todo mundo fantasiado aqui, ó, com belas fantasias e faltou a nossa, né, mano? Com certeza, mano, é tipo, então vai ser um desfile de fantasias? Exatamente, mano, e sabe quem vai dar a nota pra melhor fantasia? Quem? Os nossos inscritos aí, beleza, pessoal? Então vocês vão comentar bastante aí qual fantasia que você gostou mais, não só a minha do Kira, também como aqui do pessoal que tá fazendo parte aqui no meio, né, pessoal? É isso aí, mano! Então é isso, Quirinha, já vou começar aqui e colocar a minha fantasia, beleza? Boa, demorou, eu posso colocar a minha também, então? Pode pôr, mano, aí a gente vê aí que o pessoal vai votar e qual fantasia vai ser a melhor. E depois eu vou falar qual que eu achei melhor e você também, beleza? Beleza, mano, vamos então, todo mundo vai ser um pouco de jurado hoje, certo? Exatamente, mano, e eu gostei muito, muito dessa roupinha aqui que você vai ver, cara, que eu achei sensacional, mano, nessa atualização. Teve muita coisa nova nessa atualização. Com certeza! Eu e o Kira tava conversando isso, né, Quirinha? Que tem muita coisa legal nessa nova atualização aí e que dá pra fazer muita, mas muita coisa mesmo, mano. Dá mesmo, mano, dá pra comprar muita coisa legal, tem que juntar bastante dinheiro pra comprar tudo, mano. Exatamente, cara. E fora as casas que dá pra montar, né, a casa do Kira ficou sensacional, mano. Se der tempo a gente entra lá, né? Exatamente, beleza, mano, a gente pode fazer o desfile lá dentro, qualquer coisa. É mesmo, boa, boa ideia, a gente pode fazer o desfile lá dentro. Eu já terminei a minha, olha aqui, eu sou uma múmia. Eu sou uma múmia, Kira, bem bacana, mano, e eu quero ver a sua. Pô, você é uma múmia lá do Egito antigo? Múmia do Egito antigo e que tá viva aqui nesse Halloween, mano. Ah, então olha quem que eu sou. Cadê? Deixa eu ver aqui no meio da galera, né? Olha eu aqui, olha eu aqui. O Draco, Dracuria, Dracuria. É o Dracuria, mano. É o Dracuria. É isso aí. Só que peraí, mano, eu vou colocar um toque final, só pra dar um ar mais top, ó. Beleza. Se liga, se liga. Quero ver. Dracuria, Dracuria. Dracuria. Dracuria, Dracuria, mano. Cadê o... Peraí que tem muita gente. Cadê você? Não estou vendo. Ah, o chapéu. É, pô. É uma cartola bem top. Nossa, você de múmia ficou da hora, hein, mano. Pô, mas sabia que se a gente for lá no salão de beleza, tem um rosto melhor pra você usar como múmia, mano? É mesmo? É, mano. Lá no salão de beleza tem vários itens novos top, cara. Então vamos correndo pra lá agora, junto com todo mundo, pra gente colocar os itens também. Você acredita que eu não fui lá ainda pra ver se teve a coisa nova atualizada? Coisa nova em todo lugar nessa atualização, mano. É uma coisa de doido mesmo. Nossa, mano, não fazia noção nenhuma disso, velho. Tem que correr pra lá pra saber também dessa novidade. Com certeza, ó. Vem cá, eu venho aqui. Eu vou comprar uns rostos aqui também. Porque quando vem atualização assim, ô, Fidelis, eu gosto de comprar tudo pra quando ir embora eu ter tudo, entendeu? Ah, é verdade. Nossa, tem uns cabelos aqui, uns estilos bem maneiros mesmo, mano. Pode crer. Sim, mano. Isso que é da hora. Eu fico comprando tudo. Cada hora eu compro um pouquinho, entendeu? Daí quando a atualização acaba, eu tenho tudo. Ah, mano, é mesmo. Eu tenho que comprar tudo. Então eu tenho que correr e comprar tudo, pessoal. Porque se não, a gente vai perder, mano. A atualização vai sair e a gente vai ficar sem nada. Exatamente, mano. Então a gente não pode perder essa oportunidade. Ah, mano, que legal. Que múmia incrível que eu virei, mano. Nossa, deixa eu já comprar aqui, ó. Quero só ver, mano. Nossa, múmia de fone e cabelo, mano. Ah, bem. Kira, eu tô aqui sentado no sofá, porque aqui dá pra ver direitinho, ó. Eita, o pessoal já sentou todo mundo aqui. Dá pra avaliar melhor as fantasias de quem tá sentado, ó. Beleza, mano. Eu vou ver, eu vou e a isso. Deixa eu voltar pro meu cabelo certo, que eu tô com o cabelo errado. Boa, eu tô certinho agora. Deixa eu ver. Ó, aí no sofá dá pra ver. Então, quer que eu comer? Pode começar, mano. Vê se você consegue dar uma analisada. Olha, mano. De todos que estão sentados aí, eu acho que o Rick 253 que tá do seu lado é a melhor armadura, mano. Eu vou vir um pouquinho pra cá pra você poder ver melhor, ó. Pra galera vir pra cá. Eita, que agora lotou, agora lotou. Pera aí, eu vou subir aqui em cima, ó. Ó, vou falar, siga-me. Vou falar, siga-me. Pra galera vir pra mim. E aí você dá uma olhada nas fantasias aí. Mas eu gostei muito dessa do Rick, mano. Eu também achei sensacional a do Rick. É tipo um Drácula, mas um Drácula bem feito, né, mano? Olha. De verdade. Ficou muito top mesmo. Ó, tem também essa daqui, ó. Essa de Dani... Dani... Essa daqui tá de Itchia Coisa aqui, ó. Tá na porta de cabelo vermelho. De cabelo vermelho. Pessoal, agora a missão é agora achar. É, galera. A gente vai ter que sair pra vocês poderem ver, mano. Porque tem tanta gente que é difícil. Mas, ó. Ela tá de cabelo vermelho aqui, ó. Tá vendo? Dani... Dani Guibá. Ah, tô vendo. Muito legal mesmo. Ela é tipo um palhaço. Um palhaço assustador aqui de cabelo vermelho. E agora eu vou escolher um, beleza? Beleza. Escolhe aí, mano. Cara, deixa eu ver as fantasias aqui. Pessoal, é meio confuso, né? Porque tem muita, muita gente mesmo. Cês sabem. Eu queria famosão, ó. A galera tá muito bem fantasiada. É difícil escolher uma melhor, assim, né? Uma que se destaque. Porque tá todo mundo bem vestido de fantasia. Realmente, tá difícil escolher uma aqui. Mas, ó. Eu também gostei bastante aqui, ó. Da... Isa Gamer. Mano, que legal a fantasia dela. Então, galera, cadê a Isa Gamer? Ela tava aqui na minha frente agora, hein? Acho que ela andou. Vou ver com a mentira. Olha o Marcos Gamer, mano. Que da hora a fantasia dele, velho. É que o pessoal não ficou parado. Deixa eu ver aqui se eu acho ele. Marcos Gamer? Marcos Gamer, mano. Muito da hora. Aqui, aqui, ó. Ah, tá vendo esse cabelo branco? Isso. Muito legal mesmo a fantasia dele. Ele correu? Ele tá combinando com o pet dele também, cara. Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E eu quero ver aí se o pessoal vai votar também e qual gostou. E também pode ser que alguma que a gente não tenha percebido, né? A galera pode pausar o vídeo e aí ela vê uma fantasia que a gente não viu e comenta aí pra gente. Exatamente, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu procurar só mais um aqui, ó. O da Isa Gamer é da hora, mano. Ficou top. Olha aqui a do NRS Gamer. Esse aqui também é top, mano. NRS Gamer. Deixa eu procurar ele aqui. Eita, nós. Pessoal, ó. A gente tem que dar uma dadinha aí o pessoal se espalha, né? Isso. É nessa hora que a gente consegue ver. Aí nessa hora a gente consegue dar uma analisada melhor nas fantasias. Ó, a da Jimin também ficou boa com a armadura aqui, ó. Ficou boa. Ficou top. Ficou boa. Agora, como é que é o nome do cara? E esse aqui do Kiravius? Kiravius. Cadê o Kiravius? Ah, aqui, ó. Que fantasia eu adquiria. Nossa, com certeza essa fantasia ganhou. Pessoal, não tem pessoa mais assustadora e feia do que essa daí, ó. Olha aí, Fidelis. Ei, peraí. O que você tá falando? Como assim? Não, nada não. Você vai ver, Fidelis. Você vai ver, mano. Ô, Kirinha, agora vamos correr lá pra sua casa, mano. Porque pra gente terminar o vídeo lá, mano, que eu quero ver lá. Que ficou bem assustadora também. Bora, mano. Bem da hora. A galera tá tudo no clima do Halloween. Porque as casas estão todas assustadoras, né, mano? Mano, realmente, realmente mesmo. Deixa eu correr lá pra sua casa. O pessoal vai chegar lá e a gente termina. Eu sei que você colocou um palco lá, né? Na verdade não tem palco, mas tem altares. É, altar. Eu confundi o altar. E a gente sobe no altar. Beleza. Essa casa aqui, mano, é a casa monstro, hein? A casa assustadora. Ó, pessoal, olha a casa do Kirinha também. Que da hora. Que da hora mesmo aqui, ó. Eita, bugou minha parede em cima. Vou ter que mudar, Fidelis. Ih! Peraí. Eu vou ter que fazer o ajuste. Vou ter que fazer o ajuste. Muito rápido, muito rápido, rapidamente. Ó lá, vai fazer o ajuste rapidinho, pessoal. Pronto, ajuste feito. Pode voltar. Pode vir, pode vir. Entramos de volta na casa do Kirinha. Vamos ver qual foi o ajuste que ele fez. Foi no teto, né? Que mudou. Foi lá em cima, é. A parede estava errada, mano. É, a parede estava amarela. Agora já sim. Ó, você tem ideia. Eu deito na do Drácula, você tem que ir na do Frankenstein, mano. Beleza, mano. Agora vamos deitar aqui, ó. Vamos ver. Eita, nós não estou conseguindo deitar, não. Vamos ver que se o pessoal... Tem que clicar na cama. Tem que clicar na cama. Agora deu, agora deu. Não estava indo. Que da hora, mano. O Kirinha está ali, ó. De Frankenstein ali, ó. Eu estou de Drácula, você que é o Frankenstein. É, de Drácula quer dizer que eu fudi. O Drácula ali, deitado no caixão. E eu aqui na caminha do Frankenstein aqui. E o pessoal está entrando dentro da casa. Olha a gente vendo a fantasia aqui, ó. Bem, bem nítido mesmo, pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar bastante, bastante like aí, né, Kirinha? É isso aí, mano. E junto com toda essa galera, eu vou dando um tchauzinho. Dá um tchau, Kirinha. Tchau, tchau, galerinha. Beleza, pessoal. Fui.